6-Packs tolera anho coa e coi se tolera a vitambi e se a hana e se a hana e foio não se a tolera 6-Packs irei tolera a sogua ué 6-Packs irei 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 e coi se tolera a vitambi e se a hana e e e e e ai venni 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 A França, nós precisamos achar outro dia. 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 que você deve ir embora! o que deve ser burbada para a tarefa? não, eu acho que estou com uma vida o que serve quando você está burbada? vamos lá! não há isso, rap? não há isso, rap?! eu acho que é um tipo de baleadas eu não só falo! você pode dizer que você não está a ter como o bade de aula? vamos lá? vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Eu amo ele que seja Mobile spares Você acha que nós estamos levando lá para nós? Sim, ela vira lá para nós Ela vira lá para nós Assim e ela vira lá Aqui, aqui... Ela vira lá, como você pode ver aqui? Hum? Essa vai lá Que é aqui? Que é o que vir aqui ficou? A gente quer ter tempo, ela ver aqui Então você não vai ver aqui Seja só que ele Hey! Eu vou falar sobre eles e eu vou falar sobre eles. E depois vamos falar sobre eles e eu vou falar sobre eles. Eles estão aqui para o apoio. Eles estão aqui para o trabalho. Eles estão aqui para falar. Eles falam em sua filha. Eu estou falando em um amigo. Eu estou aqui para o que vocês estão. Isso está aqui. E é isso? Isso está aqui. Isso está aqui. Eu estou aqui. Então aqui está na igreja? Não, não está na igreja Bom dia Oh, wow Beleza, eu te amo Você resolve isso Você resolve isso? Você resolve? Você resolve isso? Você resolve isso? Não tem que ver se não Não tem que ver se não Você resolve o que ela faz? Não tem nada Eu sei que ela está fazendo isso Então você resolve isso Esses sores são muitos dias, minha mãe. Como é isso? Quem quer ele? Quem quer ele dizer assim? Ele vaiangle sem mais. Oh, meu irmão. A gente tem que ter uma bota de novo. Como é que vai lá? E aí Exatamente. Na toshokeliye Taru Cabo nire tulehete aqui Ita go Expedition Masai Safaris Na muratawi itu ita go Pantla Skalema Gaia Romuradi Mamuno Usho no uruga meleile Mauduma itu mo, the magu Kuru otu goko Dubai Harina kemudule ogioruga meleile olea Familes itu ila alea Ita go Dama Dama mobile spares Seu naikere kegure si anas itu Um Nidore bega Hmm Kafagara In fact In fact Tua keadwajan Tina kafagara Ah la po Ah la po Tua keadwajan Tua keadwajan Fagorado ta abosho Farumia Não. Ajuda-se a mambar. O que você está falando? O que você está fazendo? Agradecid. Você está em torno a ti, você está em torno a ti. Eu estou em torno a ti. Você está em torno a ti. Você está em torno a ti. �리çando o Fiharim O Fiharim Vai É isso aí o Fiharim Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Shalom, Shalom. We love you so much. Bye. Bye. Cheers, guys. Bye.